Bom gente, está aqui com a gente o delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Queires, que assumiu ontem o Colegiado Superior de Segurança Pública do Estado. Um cargo de extrema importância. Muito obrigada, né? Uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Temos aí um desafio, né? A questão da segurança em todo o país e aqui em Santa Catarina não é diferente, né delegado? Sem dúvidas. São desafios que nos são confiados, na verdade, e dentro disso nós iremos cumprir a missão que foi dada, que é presidir o Colegiado Superior de Segurança Pública, que é uma forma inovadora que foi instituída pelo governador Carlos Moisés no Estado de Santa Catarina e uma forma pioneira a nível de Brasil, porque Santa Catarina é o único Estado que tem um colegiado que gere os destinos da segurança pública. E desta forma, até ontem o presidente do colegiado era o coronel Araújo Gomes, comandante da Polícia Militar de Santa Catarina. Este ano quem preside é o delegado-geral da Polícia Civil, no ano que vem o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar e, no ano subsequente, o diretor-geral do Instituto Geral de Perícias. Dessa forma, os dirigentes das instituições policiais, do Corpo de Bombeiros do Instituto Geral de Perícias, sentam-se semanalmente à mesma mesa, ordinariamente e extraordinariamente quando necessários, e discutem sobre as políticas de segurança pública, a forma de integração e também a forma e os destinos de recursos, não só de caráter financeiro, mas também de caráter material. Vocês conseguiram já definir prioridades para este ano, por exemplo? Olha, a prioridade da segurança pública é manter os índices que nós temos alcançado até agora. Nós fechamos o ano de 2019 com uma taxa de 9,6 homicídios por 100 mil habitantes, é uma taxa excelente e nós temos isso como desafio. Assim como também nós temos o desafio de ampliarmos os programas que nós temos na segurança pública através das instituições policiais na prevenção dos crimes contra a mulher e até contra a família. Nós temos hoje um índice que é grande de feminicídios, índices esses que levam a questionamentos, estão sendo hoje estudados de forma científica o porquê destes índices, e nós temos os programas, por exemplo, na Polícia Civil, o Polícia Civil por Elas, ou o PC por Elas, na Polícia Militar, o Rede Catarina, e dentro disso, como nós já temos em Joinville, é um programa instituído pela Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e ao Idoso, aonde nós trabalhamos não só com a vítima, mas principalmente com o agressor, com o transgressor da lei. Porque de nada adianta você prestar assistência à vítima e deixar aquele agressor sem assistência. Ele continua naquele círculo de violência e não percebe que ele é violento. Justamente. E nós temos obtido sucessos nesse programa. Nós estamos ampliando, assim como também estamos buscando a parceria com outras instituições, tal qual nós temos, já fizemos um programa no ano passado, e iremos repeti-lo este ano, que é relacionado, por exemplo, a cabeleireiras, a manicures. Por quê? Porque a cabeleireira e a manicures são pessoas que têm acesso a partes do corpo da mulher que outra pessoa não o tem. Então, quando ela vai lavar o cabelo, quando ela vai pintar o cabelo, vai fazer as unhas, né, e por aí afora, ela tem condições de identificar até sinais de agressão. E nós estamos fazendo um trabalho junto com a coordenadoria de proteção à mulher para que essas profissionais sejam capacitadas, sejam conscientizadas de comunicarem às autoridades policiais, comunicarem às delegacias específicas, para que nós possamos, a partir de então, entrar em cena. Então, dentro disso, buscando também, numa outra vertente, o apoio e um trabalho junto à rede escolar. Porque aí você trabalha a família, você trabalha com uma criança, trabalha com um adolescente, e já cria uma consciência de proteção. Porque de nada adianta você, como disse no início, trabalhar somente a vítima. Nós temos que trabalhar o agressor e temos que trabalhar todo um conjunto que visa e vise desta forma a proteção e a superação desses índices e, principalmente, nós mudarmos essa consciência e essa cultura de que, quando não tem alguma coisa que está funcionando, pode ser a mulher a que eles parrem para o desconto das suas raivas. E isso não é admissível. É verdade. Até porque, quantas perderam a vida, se eu não me engano, no ano passado, só aqui em Blumenau, cinco. Sem dúvida. E a gente não pode continuar com isso. E dentro disso, em Santa Catarina, nós temos hoje 98% de resolução dos crimes de feminicídio. Assim como também nos crimes de homicídio, nós temos um índice de resolução de 65,1%. São índices superiores a índices internacionais. Outro ponto também que conjuga a favor da segurança pública de Santa Catarina é a resolução, por exemplo, nos casos de furtos e roubos de carga, que nós chegamos a quase 78% de resolução. E isso faz com que a cadeia produtiva seja protegida. E nós continuamos a trabalhar para que esses índices sejam mantidos e, quiçá, melhorados, justamente visando a proteção do cidadão. É isso aí. A responsabilidade é grande. Parabéns aí pelo trabalho, né, frente à Polícia Civil, frente à segurança aqui de Santa Catarina. E o que precisar, conte aqui com a nossa NDTV. Eu agradeço. E para Blumenau, nós estamos já em processos licitatórios, com processos licitatórios em andamento, para alocarmos novos prédios para a primeira DP, para a segunda DP e também a Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e ao Idoso, porque esses prédios não apresentam mais condições de salubridade para os nossos policiais trabalharem e tampouco para que nós possamos receber o cidadão, tal qual aconteceu com o Gaspar. E assim por diante nós vamos fazer em outras regiões do Estado, onde for necessário. Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista, portanto, notícia excelente aqui para a nossa região com relação a esses prédios aí da Delegacia da Mulher, principalmente para dar mais qualidade de vida, né, qualidade de trabalho para os policiais que estão lá e no atendimento aí à população.